Olá, meninas, tudo bem com vocês? Então, vamos aos materiais. A gente vai precisar de papelão, material pra estar encapando, você pode encapar com papel branco da cor que você preferir. Vamos precisar de uma caixinha comum e a cola, eu vou estar utilizando cola instantânea, porque cola melhor a nossa beliche. Aqui eu vou começar encapando a caixa de papelão. Você vai pegar a sua boneca, você vai colocar ela em cima da caixa, ela tem que ficar certinho na caixa deitada, porque ela vai ser a medida da beliche. E esse lado aqui da caixa a gente vai preservar. Aqui já tá encapadinho, eu só preservei esse buraquinho do papelão, porque a gente vai dobrar assim. Aqui a medida é de 25 cm por 30 cm, aqui é 30 cm por 32 cm, que vai ser a parte da beliche. Aqui a beliche, eu já recortei, encapei todas as medidas, aqui são tirinhas de papelão encapadinha, 31 cm por 11 cm. Aqui a caixinha de papelão, vou terminar a gente encapar ela. E do outro lado, eu fiz esse recorte, porque ela vai ser a mesinha. Olha que bonitinha. Aqui vai ser a prateleira, você vai recortar um pedaço de papelão na medida de 10 cm por 3 cm. E vai encapar da cor que você preferir. E aqui é dois triângulos que você vai recortar. Aqui a medidinha é de 3 cm, os dois lados, e 4 cm aqui embaixo. A parte maior é 4 cm. Agora, eu vou começar a montar a nossa beliche. Tipo, eu aceito todas as medidinhas. A gente vai pegar a caixa de papelão, e você vai dobrar ela assim. A gente vai pegar a caixa de papelão, e você vai abrir ela assim. Aqui vai ser a grade de proteção. Aqui a medida dessa grade vai ser de 8 cm. Tirinha de 8 cm. E mais, recortei mais algumas tirinhas de 3 cm. Agora, eu vou fazer a prateleira. Eu vou passar cola na parte de cima do triângulo, e vou encaixar aqui no papelão. A caixinha não precisa encapar atrás. É necessário encapar ela na frente, porque a parte de trás vai ficar coladinha. Prontinho a nossa beliche. Agora, eu vou pôr o colchão. O colchão você pode improvisar com o que você tiver em casa. Se não tiver espuma, você pode enrolar vários paninhos e colocar na sua beliche. Prontinho a nossa beliche. Prontinho a minha broccoli. Prontinho a sua bimbo. Prontinho a minha boca. Prontinho a sua bicicleta. Prontinho a sua bimbo.